Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma viro os olhinhos Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar o tempo regulamentar De um lado o olho diz aforo e o que diz o meu nariz arrebitado Que não leva pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho a menina dança Dentro da menina, a menina dança E se você fecha o olho a menina ainda dança Dentro da menina, ela ainda dança Até o sol raiar Até o sol raiar Vim aqui você nascer Carcero que há Quando cheguei, tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesma Vira um sol raiar Vira um sol raiar Melisa Sem capião Agora Forte menos Já que eu me venho Porque me venho A'm Nossa Quando cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu me lembro Viro os alinhos Estou mesmo depois O tempo regularizar De um lado o olho de sua folha O meu nariz a realidade Que não levo pra casa Mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá No canto do cisco, no canto do olho A menina dança Dentro da menina Dentro da menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Ela tem que ir a mamãe Ela tem que ir a mamãe Ela tem que ir a mamãe Até dentro de você nascer Nascer o que é Quando cheguei tudo Tudo Ela sai, tá pesado no dia Esquenta ela um pouquinho Depois eu vou sair pra mamãe Vai abaixo do lado Isso é só tentar pular aqui Vai abaixo do lado Vai abaixo do lado Na manhã Na manhã É pra lá O que é que é que é o telefone? Não é? É? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Muito bem Muito bem Para a gente Foi um bobo Olha o barato Eu não tenho Um bobo Não tenho E Foi um bobo A menina dança Dentro da menina A menina dança E se você fecha o olho A menina ainda dança Dentro da menina Ela ainda dança Até o sol raliar Até o sol raliar Até dentro de você nascer Nascer o que há Quando cheguei Tudo, tudo, tudo estava virado Vem, respiro, me viro, mais eu mesma Viro os olhinhos Oh, 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 oh Os olhinhos Os olhinhos Já tirou lá Tinha a foto do avô Cadê a bisavó? 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 Quando se derrubar Campeão! Obrigado!